Olá pessoal, meu nome é Lilian Chaves Coelho, sou nutricionista e chefe e hoje vou ensinar mais uma receita para vocês que é a famosa salada grega. Apesar de ser uma salada fácil de preparar, ela tem uma riqueza de nutrientes, de ingredientes, acaba que fica uma salada colorida, então eu acho que vale a pena. Então nós vamos ensinar passo a passo, é uma receita bem legal, é a origem da salada grega, né, é Grécia, mas na Itália, na França tem muito nos cardápios, né, então é uma salada que está presente em todos os cardápios no sul da Europa. Então nós vamos ensinar passo a passo, né, os cortes, né, que podem ser feitos de várias maneiras, nós vamos apresentar tudo isso. Então vamos lá pessoal, o que que faz parte da salada grega? Tomate, pimentões, cebola roxa, azeitona, orégano e o que que diferencia que dá um toque nessa salada? Queijo feta. O queijo feta nada mais é do que um queijo feito com leite de cabra e ovelha, tá, então é um queijo super saboroso que ele pode ser servido na forma de cubos ou na forma laminada ou esfarelada. Então vamos para os ingredientes. Pessoal, o tomate, o tomate, vocês podem usar o tomate italiano, tudo, só que o que que eu tenho achado? Que os tomates maiores, saladete, italiano, tá vindo muito com gosto de agrotóxico, então eu gosto muito do sweet grape, então eu tô usando ele aqui. O pepino pode ser usado, esse é o japonês, tá, que nós colocamos aqui, mas pode ser usado o pepino caipira também. Então eu cortei ele meia lua e, né, tava em rodela, eu cortei na metade pra formar esse, esse formato bonito aqui. Pimentões vermelhos, pimentões verdes, mas pode colocar o pimentão amarelo também, tá, pode trabalhar com cortes, tá, pode pôr eles em rodelas também ou eles em cubos, fica bem interessante. Vamos usar a cebola roxa. A cebola roxa, ela, é, que que eu gosto de fazer com ela? Vocês já fatiam ela numa água gelada com um pouquinho de açúcar, pra tirar, diminuir o ardor da cebola, né, aquele gosto ardido dela e pra manter a crocância, então é uma dica bem legal da cebola. Gente, vamos usar o famoso queijo feta, tá, eu usei esse aqui, que é uma marca de Minas, tá, muito gostoso e é isso aqui que valoriza a nossa salada. Vamos usar, gente, alcaparras. Olha que máximo essa alcaparras que eu trouxe aqui, de uma viagem minha na Itália, ela é conservada no sal grosso. Geralmente a gente, né, compra em vidros, né, ou a granel, na salmoura e essa foi em sal grosso, eu achei muito interessante. E qual que é o tempero característico da salada grega? Orégano. Então, o orégano seco é o tempero básico dessa salada. Como eu tenho orégano fresco da minha horta, nós vamos mesclar os dois, vamos colocar um pouco do seco e um pouco do fresco, que é esse aqui, ó, pra quem não conhece, isso aqui é orégano fresco. Olha que graça, gente. Isso aqui é maravilhoso pra colocar numa pizza, pra colocar numa massa, pra colocar numa salada, pra colocar no ovo de manhã, no café da manhã, fica um espetáculo. Pra colocar numa berinjela, fica maravilhoso. Então, é outro ingrediente bem legal. E vamos usar as azeitonas. Eu quis variar com as azeitonas. Vamos colocar um pouquinho da portuguesa, vamos colocar um pouquinho da californiana e vamos colocar um pouquinho dessa aqui, gente, que é verde recheada com alho. Pra gente fazer um mix e deixar a nossa preparação mais colorida e mais nutritiva. Então, vamos lá, gente. Muito simples, tá? Nós vamos agora temperar nossa salada. Vamos colocar primeiro os pimentões. Os pimentões, então, gente, pode ser em fatias, pode ser em rodelas ou pode ser em cubos. Vamos acrescentar as nossas azeitonas. Três tipos de azeitonas. Vamos acrescentar nossa cebola roxa. Vamos acrescentar o queijo feta. Tá vendo? Eu cortei em cubos. Pessoal, tem muita gente que gosta de montar a salada tudo em rodelas, aquela coisa bonita. E depois corta o queijo feta em fatias. Ao invés de cortar em cubos, corta umas três fatias, põe por cima assim, moe uma pimenta do reino e joga um fio de azeite. Dá um toque maravilhoso. Fica super apresentável. Até se você quiser fazer um prato individual, cortar ele desse jeito. Então, vamos lá. O que mais? Vamos colocar nossas alcaparras. Essas alcaparras, gente, mesmo usando a de vidro, o que é que é interessante? Sempre enxagar na água filtrada pra gente tirar aquela salmoura, né? E aquele excesso de sal. Então, às vezes, eu deixo ela de molho na água filtrada por um tempo pra tirar o excesso de sal. Então, vamos colocar agora os tomatinhos. Olha que maravilha. E vamos agora dar o toque com o nosso orégano. Olha aqui. E agora, nós vamos temperar com o quê? Pimenta, alho, sal, azeite, um pouquinho de limão. Eu adoro limão, mas quem não gostar, não precisa colocar. Então, nós vamos pegar o nosso tempero. Olha que maravilha. Aqui, eu amassei um dente de alho com sal. Tá? Então, nós vamos usar isso aqui. Eu gosto sempre de misturar assim, ó. O alho com sal primeiro. Pra ele dissolver um pouco. Então, já vamos jogar aqui. O que mais? Vamos já colocar o nosso orégano. Eu vou colocar ele assim, ó. O orégano é bom fazer assim, ó. Gente, pega por cima, ó. E puxa. Deixa eu pegar mais um aqui pra vocês verem. Aí, olha que linda ela por cima, gente. Que linda. Olha só. E agora, nós vamos temperar. Olha que maravilha. Olha a simplicidade disso aqui, pessoal. Uma salada rica, colorida, né? Nutritiva. Vale a pena pela rapidez. No minuto, você monta uma salada grega. Tem pessoas que gostam de fazer uma cama de espinafre, de alface e depois jogar a salada por cima. Agora, nós vamos adicionar, gente. Opa. A pimenta do reino. Gente, pimenta do reino sempre moída na hora, tá? Nada de pimenta do reino em pó, não. Então, vamos misturar. Vamos colocar mais um pouquinho do orégano, do orégano fresco da horta. Olha que lindo, pessoal. Ai, sou apaixonada nisso aqui. É um aroma espetacular. A gente faz assim, né? Tira as folhinhas. E pronto. Deixa eu pôr mais uma aqui, ó. Desse jeito. Segura a ponta, gente. E faz assim, ó. Ó. Sai todas as folhinhas. Então, as outras nós vamos deixar pra decorar. Agora, vamos acabar de misturar. Olha que maravilha, pessoal. Olha que salada linda, rica e nutritiva. Agora, nós vamos... Vamos colocar mais um pouquinho de azeite? Deixa eu apoiar a colher aqui, pra vocês verem direitinho. Azeite dá um sabor, né, gente? E a gressa, né? Adora um bom azeite, né? Olha que maravilha. Gente, olha a simplicidade disso aqui. Agora, o que que é importante, gente? É uma salada linda, colorida, mas ela merece uma travessa bonita. Então, onde que nós vamos colocar? Numa peça bonita. Eu escolhi essa aqui pra vocês. Olha as alcaparas, gente. Eu vou deixar o queijo feta bem por cima, pra ele aparecer bem. Olha as alcaparrinhas. Olha que riqueza de salada. Aí, agora nós vamos decorar, pessoal, com... Nós vamos decorar agora com galhinhos de orégano e eu vou colocar uma rodela de pimentão vermelho e uma rodela de pimentão verde. Já vou cortar aqui pra gente fazer, pra dar um toque a mais na nossa preparação. Aí, vocês podem servir também, gente, assim, ó, na salada. Olha que charme. Vamos colocar os galhinhos de orégano fresco. E eu gosto, pessoal. E agora, vem e dou um toque de pimentinha, assim, por cima, pra aparecer bem. Só isso, pessoal. Olha a nossa salada que maravilha. Simples e gostosa e fácil de preparar. Pra vocês, tá, gente, que forem lá pegar receita, curtam e inscrevam, viu? Espero que vocês agradem com essa salada. Muito obrigada. E aí Obrigado.